E aí pessoal mano, beleza? Aqui quem fala é o Kochek e rapaziada mano, no vídeo de hoje tô aqui na conta de um inscrito e ele pediu o seguinte pra mim, com 37 milhões de coins eu fazer um time interessante aí de gera mais ou menos 107, 108 aí eu fui lá, fui pensando muito bem o que eu posso fazer e deu no que deu, no que vai acontecer nesse vídeo, beleza rapaziada? Mas antes que você assista esse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like que me ajuda bastante se você for novo no canal, manda se sinta muito bem-vindo, já se inscreve porque queremos mudar essa porcentagem se você quiser participar de um vídeo assim rapaziada, me chama lá no Instagram que eu vou estar respondendo geral, beleza? Então vamos lá rapaziada, falar o que eu pensei aqui pra vocês Indo aqui do time dele rapaziada, além dos 37 milhões de coins que tinha, que vocês podem ver que sobrou 5 e pouquinho ele tinha essas duas cartinhas interessantes, que é o Alex Telles né, que ele pegou no evento passado e o Simon que ele também pegou no evento passado que era o Tropical né Aí eu fui pensando bem e decidi uma formação pra ele, a formação que eu decidi rapaziada vai ser a 4-1-2-1-2 aberta tá? Porque ele falou pra mim que queria continuar usando o Simon porque ele curtiu Então vamos colocar aqui a formação 4-1-2-1-2 aberta, que é uma formação podemos dizer interessante também tá rapaziada? E tá aí, já decidimos a nossa formação, agora bora pro mercado Como eu tinha 37 milhões de coins, não tinha tanta opção assim pra mim estar comprando cartas Eu queria deixar um time de overall bem interessante Então comecei as compras rapaziada e fui começando logo pelo goleiro Eu tinha optado pelo Cacilhas por causa do overall e ele falou pra mim que não tinha uma boa experiência com Cacilhas Aí o goleirão que eu optei pra ele foi esse jogador aqui com 1,93 de altura Pode ser uma carta bem interessante pela altura e eu espero que seja um goleiro muito bom E que ele não passe mais raiva igual passou com Cacilhas, né? Aí decidido aqui o primeiro goleirão, vamos pros nossos laterais Como ele já tinha um Alex Telles, eu tinha que pegar um lateral com impulso de reação e que seja bom, né? Lembrando rapaziada que tem que ter um entrosamento Então fui lá, pesquisei bem e achei o Ricardo Pereira Ele vem com impulso de reação, 4 de perna ruim, vem com bastante fôlego e estéticos fenomenais Esse lateral aqui rapaziada, tá show de bola mesmo, mano Eu recomendo pra vocês aí que estão com o time iniciante e queira um lateral direito É uma boa cartinha o Ricardo Pereira, ainda mais que é o GR95 Aí beleza, conseguimos combinar ali os impulsos dos dois laterais E agora vamos pra zaga A zaga aqui não foi tão difícil, por quê? O Ferdinand é uma cartinha icon que entrosa com geral E é uma cartinha muito boa, que vocês podem ver que ele tem velocidade e também tem marcação, né rapaziada? Uma carta muito boa, a única preocupação dele seria essa dedicação média-média Mas eu curti bastante a cartinha do Ferdinand Aí a dupla dele eu decidi também fazer com impulso de dividida Que seria esse jogador aqui, que como vocês podem ver é um pouco mais lento na parte da aceleração Porém ganhando o pique do Ferdinand E em quesitos de estétis defensivas ele é bem superior ao Ferdinand, tá rapaziada? Uma carta que me chamou bastante atenção e eu curti muito assim ela em estétis, tá mano? Também tem aquele problema do média-média Mas é uma carta muito boa que me interessou bastante, né? Aí beleza, conseguimos aí formar a nossa zaga com apenas aí três impulsos, né? Que seria o impulso do goleiro, o impulso dos laterais e o impulso dos zagueiros, né rapaziada? Que praticamente todos usando o mesmo impulso, né? Aí vemos aqui pelo meio campo, temos o Fabinho Que ele falou que era uma cartinha que ele tinha gostado Aí eu fui lá e contratei que ele é bom também Não só pelo preço e também pelo over, né cara? Uma cartinha de GER 97 por 6 milhões de coins é um negócio absurdo Ó, vocês podem ver que as estétis do Fabinho também é muito boa em quesitos de marcação, dividida Tem também um passe muito bom Não é um dos volantes mais rápidos do game Porém é um volante bem interessante Ele vem com média alta E se é bom para um volante defensivo, tá rapaziada? Uma cartinha bem interessante Aí depois veio um planejamento que eu tive Que eu achei muito top mesmo Como ele tinha o Simon, né rapaziada? Que é uma carta com chute de longe, 4 ou 5 de perna ruim Eu decidi fazer o seguinte O MD que eu vou pegar também tem que ser chute de longe com 4 ou 5 de perna ruim Lembrando que o Simon também tem 4 de finta Aí eu fui lá, pesquisei bastante, achei esse jogador aqui, ó Que tem o impulso chute de longe, 4 de finta e 4 de perna ruim Sem contar que as estétis também é bem interessante No quesito finalização vai decepcionar um pouco, né? No caso para um MD também é bem difícil você finalizar com ele Mas de resto, mano, ele é bem ágil Corre bastante Tem um passe muito bom, tá rapaziada? Uma carta que me chamou bastante atenção Ainda mais por ter o chute de longe, né? Que era o mesmo impulso 4 de perna ruim e 4 de perna boa Aí eu fui pesquisando mais, né rapaziada? Porque precisava de um MEI também E achei o Balak que usa também o chute de longe, rapaziada O chute de longe, 4 de perna ruim e 4 de finta Simplesmente perfeito Sem contar que o Balak é a Icon em troza com geral, né? Não é um dos Icons mais rápidos Porém finaliza bem Então a Ford Chute também é muito boa Chute de longe nem se fala Ainda tem um impulso que ajuda bastante O passe, lançamento, visão de jogo Tudo acima de 100 Isso é muito interessante A curva poderia ser um pouco melhor, né? Ele é aquele jogador que chuta com a direita Controle de bola muito bom O cabeceio não precisa muito em um MEI É uma carta que é até bem interessante Tem combatividade Ajuda na parte defensiva também A única coisa que eu não curto no Balak É esse negócio de dedicação alta para a defesa Mas talvez isso não vai fazer tanta diferença assim no game Então faça Vai fazer, vai fazer diferença, rapaziada Mas é uma carta que eu acho que ainda vai continuar ali no seu ataque E conseguir marcar uns gols bem tranquilo Uma carta bem interessante assim É claro que não é um dos melhores meio campistas, né? Mas eu decidi encaixar ele mais Por ser o mesmo impulso que os outros jogadores, né? Aí vem aqui a parte que me decepciona um pouco Por quê? Seria o Antônio, né? Que é uma carta que eu não curto muito Que tem 3 de perna ruim Porém ele falou que não se importava com perna ruim Aí eu decidi contratar o Antônio, né? Que ele já utilizou Achou uma cartinha boa, né? Mas porém você tem que focar na perna boa dele Porque senão é complicado E realmente A cartinha do Antônio É muito boa em estétis, rapaziada Vocês podem ver Que as estétis do Antônio É fenomenal, cara Um atacante completo O que realmente bagunça a carta É apenas o 3 de perna ruim, mano Isso que deixa a carta bem baqueada Mas de resto, filho Esse Antônio aqui Tá show de bola Mesmo sendo baixinho É um jogador espetacular Vem até com 6 aí Característica especial, mano É incrível O Antônio É uma carta massa, rapaziada Aí pra finalizar daquele jeitão Decidi de Clauvert aqui Que é uma outra carta bem interessante, tá? Ele tá com 4, 5 de perna 4 de finta Pá, segundo atacante Não é o mesmo impulso que o Antônio Foi isso que me decepcionou um pouco, né? Mas é uma carta bem interessante Equilibrada Tem também bom cabeceio, né? Uma aceleração muito boa Finalização Força no chute Até o passe dele é bastante interessante Então É uma carta que me chamou bastante decepção Vem com ataque Dedicado alto pra def... Alto pro ataque Baixa pra defesa Deu até uma falhada aqui na voz E vem com o segundo atacante Que é um impulso bem interessante também Três características especiais E o Clauvert Quem já usou Sabe que ele é brabo também É claro, né, rapaziada Que se eu fosse encaixar Algumas cartas aí Tem como encaixar Algumas cartas melhores, né? Que seria tipo assim O Dalglish Ganharia do Antônio, tá? O Diogo J Ganharia do Antônio Ou do Clauvert, tá? Por ser 5 de perna ruim Em minha opinião Porém Tem um negócio bem importante O overall, mano Você tem que lembrar disso Porque eu fiz um time De overall básico 96 Se você for fazer as contas aqui Eu vou te mostrar agora, ó Se você for pegar aqui, ó O nosso goleirão é 95 O nosso Ricardo Pereira é 95 O nosso zagueirão aqui é 95 O Alex Telles é 95 Aí você pega aqui o Fabinho Ele é 97 Ele vai pegar um dele Fica no 96 o Fabinho E passa um pro Ferdinand Que o Ferdinand fica 95 E o Fabinho 96 Aí eu vou continuando Como o Fabinho já era 96 Pega mais um dele Ele, o Fabinho Fica no 95 E passa um pra esse jogador Deixando aqui Todo mundo no 95 Desses outros jogadores, né? Como o Fabinho tem dois a mais Que o 95 Ele passa um pro Ferdinand E um pra esse outro jogador Deixando todo mundo no 95 Aí, show de bola Continuando aqui Temos o Simão, né? Rapaziada Que ele já é 96 Passa um pro Balik Fica os dois 95 E chegamos aqui no Antônio E o Clauvert, né? E como eu falei pra vocês Sempre tem que ter Um gera a mais Que a maioria do seu time, né? Se você tiver isso Numa média Você consegue aí Ter o overall a mais, né? Porque aí Não arredonda pra baixo E sim arredonda pra cima Por isso Que quando eu colocar Esse time lá Eu vou ter 96 De overall básico Beleza, rapaziada? Deixa eu só dar uma mostrada Aqui pra vocês Tentar entender um pouco mais, né? Vamos aqui no time Vou selecionar aqui E vocês podem ver Que eu tenho 79 De ger básico Tá, rapaziada? E quando eu colocar Aquele time Eu vou pra 96 Então, bora Recolher esse time Aqui no mercado Um time bem interessante Eu comprei 9 cartinhas Duas cartinhas Eu já tinha E vamos ver O quanto que saiu Saiu por 31 milhões E 500 mil moedas Tá, rapaziada? Já tá feito aí Bora colocar esse time Eu vou logo apertar Maior ger Que é mais fácil E mais prático, né? Fazendo isso Eu acho que vai já Tudo se deixar Do jeito certinho Como vocês podem ver Estamos no ger 107 Porém ainda tem Algumas modificações Pra estar fazendo, né? Vamos colocar aqui O nosso clover Desse lado Pelo simples motivo Que o Antônio Não vai ter muita perna boa Pro caso Da 3 de perna ruim Então deixei ele por aqui O Fabinho não entrosa Com o nosso zagueirão E também não entrosa Com esse outro jogador Aí vocês vão falar Mas Coutinho aqui O seu impulso Ficou ali no No caso do seu impulso Não O seu entrosamento Ficou no 86 Você errou o time O time tá sem entrosamento Não, rapaziada O time não tá sem entrosamento O que complicou Aqui na real Foi o nível que ele é O nível que ele é E não liberou Entrosamento no 100 Ele é nível 23 Isso prova Que o entrosamento Máximo dele É o 86 Rapaziada Não importa o que eu faça Aqui Não vai subir Mais do que 86 O entrosamento Pra ele liberar O entrosamento máximo Ele precisa chegar No nível 30 O que ainda falta 7 níveis Tá, rapaziada E cada nível Que você upa Você ganha mais 2 De entrosamento Então você faz 7 vezes 2 Que é o quanto Que você ganha Dá 14 Então tá tudo Maximizado aqui Tranquilo Tá, rapaziada Esse time aqui Não tá faltando Entrosamento Só porque o Fabinho Não entrosa com o zagueiro E com o MD Tudo isso Show de bola Explicado Um time Vamos ver aqui As próximas Classificações Que temos aqui Seria do O próprio Wright Tem também A do Noblow Vou aqui Treinar no Noblow Vou selecionar Aqui um jogador Que no caso Vai ser o Fabinho Aproveitar que é Da mesma posição Aí já tá show de bola O nosso Fabinho Também Vamos ver aqui A próxima carta Que vamos atrás Que eu acho Que é a última Que ele tem aqui Que é o Wright Se não me engano O Wright Tem mais 5 De classificação Aqui pra passar Vamos aqui Em transferência De treino Vamos selecionar Aqui algum jogador Pode ser o Antônio Mesmo Que é do Mesma posição Show de bola Antônio foi ali Para o GR97 Tranquilão E agora Eu acho que o time Inteiro já tem Aqui classificação No caso Que ele tinha Pra passar Agora vamos começar A upar Dos jogadores avulsos Rapaziada Que seria O Ferdinand Entre outros Vamos selecionar Aqui o Ferdinand Primeiro Vamos ver aqui O que precisa Pra estar upando As classificações E não acabar Gastando muito Beleza Vamos gastar Aqui no Ferdinand 77.500 moedas E depois Vai gastar Mais um pouquinho De moeda Pra finalmente Estar upando O jogador O Ferdinand É uma cartinha Bem interessante Então acho que Compensa estar fazendo Isso aqui Então upamos O Ferdinand Por GR95 E show De bola Né rapaziada Tá com isso Vamos confirmar E agora Vamos pro próximo Jogador Quando eu fizer Isso em todos Os jogadores Eu volto com vocês Rapaziada Mano Já tô aqui Certinho Né cara O nosso time Já tá Praticamente formado E agora E agora é só upar Um no 10 Vou upar O Simon Que eu acho Foi uma carta Que ele curtiu Bastante Vamos selecionar Aqui algumas Pra eu estar Deixando ele Aqui no nível 10 No caso Em sobreclassificações E conseguir Finalmente Pegar mais um Overall Colocando aqui Esse jogador Acho que já Dá tudo certo Vai mais 500 mil Pra conta Mas show De bola Vamos conseguir Finalmente Upar mais um nível E tem mais 100 mil Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Mais 100 mil coins Aqui pra finalizar Daquele jeitão Deixamos o Simon Aqui com 10 classificações E finalmente Rapaziada Conseguimos Deixar o time No Gersento E 8 Meus amigos Esse time Apenas custou Uns 32 milhões De coins Mas lembrando Que ele já tinha Aqui o Simon E o Alex Teles Que são duas cartinhas Que estão caras No mercado E que vão cair Bastante ainda Provavelmente O Simon Aqui Pode acabar custando Uns 2 milhões Daqui a alguns dias Tá só esperando Tem muita gente Listando ele E ele vai cair Com o passar do tempo O Alex Teles A mesma coisa Vai estar custando Uns 2 milhões Daqui a alguns dias Porque ele tem A pretendência De cair Bastante ainda Beleza? Gersento e 8 Um time bem interessante Sobrou 4 milhões E meio de coins E sobre o overall básico Vocês podem ver aqui Que ficou no 96 E uma coisa Eu já posso falar Pra vocês A minha conta oficial De Gers 117 O overall básico É 98 Isso pra vocês Terem uma noção O que modifica Bastante da minha conta Pra dele É no quesito De impulso É no quesito De classificações Essas coisas Porque de resto Rapaziada No overall básico É apenas 2 over De diferença Chega a ser Até incrível Pra lá rapaziada Consegui achar Um adversário Aqui O over do time É bem interessante Nosso adversário Ele tá na Pro 3 Ainda Eu acho que talvez As partidas Não tenham tanta dificuldade Mas o time do nosso adversário Pelo over parece até ser interessante Vamos ver o que vai acontecer Rapaziada Tá aí o nosso time O time formado Com alguns jogadores Interessantíssimos Eu gostei principalmente Da zaga Tá ligado A zaga Eu achei muito bem formada Jogadores muito interessantes Que foi ali na zaga Eu acho que no ataque Eu modificaria um pouco mais Por causa dos jogadores De 5 de perna ruim Né cara Eu tenho essa preferência Que é um negócio Tipo assim Muito exclusivo Meu Tá ligado Eu prefiro muito mais Jogar com esse tipo De jogador Porém Como jogadores De 5 de perna ruim Não estava muito bem Ali né Pelo menos com os overs Aí foi bem complicado Porque ele queria um time De over alto Aí foi um pouco difícil Formar o time Né rapaziada Mas Estamos tentando aqui Formar o time Continuar tentando Testar o time No caso né O time já foi formado Tô falando coisa aqui Que eu tô louco da cabeça Mas bora lá rapaziada Tá 0x0 o jogo Vou ver se consigo aqui Fazer algum gol interessante O time do cara Tá vindo interessantíssimo Aqui pra frente Ele utiliza o Douglas Que é uma cartinha muito boa E o que eu tô falando Pra vocês da zaga Filho Olha o Fabinho Aonde foi buscar o Douglas Meu parceiro Tem que sofrer mesmo Na mão do nosso Fabinho Cláuvert Foi tentando achar ali Pelo meio Antônio Que viu ali o bala Aqui Que viu o nosso Cláuvert Receba a família Coisa linda demais Filho Vamos testar o time Do melhor jeito possível Meu parceiro Olha isso Cara Que bombaça Aqui do Cláuvert Fez um gol Muito bom Mano Eu acho que ainda Foi com a perna ruim Então pode ver aí Que é uma carta Bem interessante Essa do Cláuvert Mesmo tendo 4 De perna ruim Ainda consegue Se sair muito bem Olha o Fabinho Rapaziada Fabinho tá bem interessante Hein cara Que que é isso Jogando fino O nosso Fabinho Olha o Antônio Tá tentando achar o espaço O Antônio Virou Não Virou passeio Aos 28 Saiu mais um Cara Você tá maluco Rapaziada Se bem que esse Antônio Aqui em estética Mano Não tenho o que dizer A carta é fenomenal sim A única coisa que complica É a perna ruim dele Como ele foi ali disparadão Nem tinha como ele chutar Com a perna ruim Ou esse aí foi com a perna ruim Ah não Ele é direita Rapaziada Tá tudo certo aqui No momento Tá tentando vir O nosso adversário Tentando achar um espacinho Diferenciado Bruno Fernandes Não tem como pra ele Olha isso Abrinho Hum Que que eu fiz agora Nossa senhora Agora eu tive sorte Rapaziada Eu abri minha zaga Com o Ferdinand Simplesmente Ah pode passar aí Foi muita cabacice minha Né cara O Ferdinand É uma ótima cartinha Já testei em alguns Outros times Tá É muito boa mesmo E eu acabei sendo um pouco Cabá Só o bala aqui Vou tentar trabalhar um pouco A bola no meio Vou tentando achar Os meus espaços Cláudio Te viu o Antônio Puxei pra perna boa Meu amigo Cara Se você puxar Pra perna boa Do Antônio A cartinha é fenomenal Sim rapaziada Que que é isso Velho Pô mano Ele corre bastante Rapaziada Ele corre muito E o zagueirão Filho Não consegue acompanhar não Foi ali o Cláudio Te viu o Antônio Sozinho Foi no pique Filho Puxei pra perna boa Finalizou E ele finaliza Muito bem Cara Curti aqui A cartinha do Antônio Será que conseguimos Fazer alguma goleada Nesse jogo aqui Imagina fazer O adversário Que tá mano E olha que eu nem Tô usando as fintas Porque as fintas dele Aqui é tudo bagunçada Pelo que eu percebi Ele usa mudança De direção Rapaziada Arrastando pra baixo Tipo assim Não é bagunçado Mas eu não tenho costume Pra mim Arrastar pra cima Que é mudança de direção Tá ligado Mas tudo bem Cada um tem o seu jeito De jogar E tem que Simplesmente Eu tinha que me adaptar Aliás Eu tinha que ter colocado Mudança de direção Lá pra cima Depois ele mudava de novo Mas agora já foi E vamos lá Olha o Antônio Tentando ali no pique Só assim pra parar o homem Rapaziada Só assim pra parar O Antônio O cara é o The Flash O cara é Nossa senhora Que cara tinha Ah mano Aí eu errei o passe Que me lascou Aí eu errei o passe Que me lascou Entreguei a bola de graça Aqui pro cara Sorte que o Fabinho Tá na contenção Nossa Esse Fabinho Foi uma das melhores compras Aqui que fizemos pro time Na humilda mesmo Rapaziada Que cara tinha massa Mano Você tá maluco Olha ele Bala Tentei o Smiling Tava ali na hora Olha o Simon Foi tentar ali Não deu muito certo Perdeu no cabeceio Vamos tentar puxar o Fabinho Que é o nosso bolantão Que tá deixando a fé Olha aí filho O zagueirão tá indo sozinho Tá Que eu tava com o Fabinho na mão O zagueirão foi ali atrás De roubar a bola Foi muito bem Nossa Agora acabei errando o passe Por bobeira Deveria ter tocado pro Klauvert Errei no caso né Quero fazer mais que 3x0 Rapaziada Eu acho que dá pra fazer uns 4x0 nesse jogo aqui Eu vou tentar fazer uns 4x0 Ele provavelmente vai cruzar essa bola Não decidiu cruzar Ricardo Pereira foi tentar Atrás de buscar Não sei o que aconteceu E escantei pro nosso adversário Vou marcar aqui o jogadorzinho dele Cruzou ali Temos Ferdinand na área Mas ainda sobrou pro nosso goleirão Que tem 1,93 de altura Então não é qualquer coisa Que vai passar por ali Vou tentar fazer um toque Pro Antônio Em alta velocidade Sobrou sozinho O Klauvert Olha ele Ele na finalização Mais um dele Dois do Klauvert E dois do Antônio Cara A dupla de ataque Não era o que tava me animando Tanto no time Eu tinha gostado mais da zaga Do que do ataque Mas mano Os atacantes Tá se saindo até bem Rapaziada Lembrando que isso aqui é um time Podemos dizer de custo-benefício Tá E um overall bem alto Né mano 108 não é qualquer coisa Principalmente ainda Que você aí Só vai utilizar alguns No máximo Acho que uns 40 milhões de coins Pra fazer esse time aqui Quando cair Realmente o preço aí Do Simon E do Alex Telles Né Vamos tentar aqui Tentar fazer mais um golzinho Simon Na corrida É só pra isso mesmo Que ele vai servir no time Tá tentando Não tem lateral No time do adversário Vamos na corrida Olha o Simon Que que é isso Nossa senhora Mano Ele correu bastante Filho Toquei ali no meio No Balak Pro 5x0 Terminar daquele jeitão Meu parceiro Terminar o jogo Daquele jeitão Filho Olha o Simon Correu o campo inteiro Balak na primeira oportunidade De chute ao gol Fez um golaço No cantinho E agora é só esperar acabar Filho Agora É só esperar acabar O Messi Deu a infelicidade De cair com a gente Mano Porque o time Tá fenomenal Mano A única coisa que eu tinha Pra criticar Era as pernas ruins Mas mano Você puxando a perna boa Do jogador Não tem o que criticar Jogaram bem demais Aqui O time Mano Curti bastante o desempenho Só rapaziada Mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Porque eu curti bastante Fiz um time aqui Podemos se dizer Bem interessante De overalto 108 com apenas isso De coins É bem difícil De acabar fazendo Por isso que eu optei Com cartinhas aí Um pouco Bem complicadas Que você pega aí O quesito do bala Que não é uma das melhores cartinhas Só pelo motivo aqui De ele ter alta Pra defesa Que vocês viram Que ele é bem sumido Mas quando apareceu No ataque Finalizou muito bem Cara Foi uma cartinha aí Que me chamou bastante atenção E uma coisa também Desse time Que é muito bom É os impulsos Rapaziada Se vocês Dá uma olhada aqui Tirando aqui O segundo atacante Se os atacantes Fossem do mesmo impulso Esse time Ia utilizar Seis impulsos Apenas Porque você vê aqui No chute de longe Tem três jogadores Utilizando esse impulso Na reação Tem dois jogadores Utilizando esse impulso E na dividida Tem mais dois jogadores Utilizando esse impulso Então Achei um time Até interessante A única coisa Que eu falei pra vocês Que eu modificaria É alguma coisa Sobre a perna ruim Se começar a pesar Muito nos jogos O Antônio Com três de perna ruim Eu modificaria ele Se o Balak Não ficar aparecendo muito Talvez eu modificaria ele No futuro também E é coisas básicas Assim Lembrando que ainda Sobrou quatro milhões De coins E meio aí Pra ele estar gastando No que quiser No time Beleza Então é isso rapaziada Mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo E antes que acaba Mano Salvezão pro Vitor Que emprestou a conta Pra gente fazer Essa Meio que Melhoria na conta dele Beleza É nóis Tamo junto E fui